Vou conferir como esse modo, e a gente já está aqui no novo modo, e é assim gente, você já começa com 500 ourinhos e dá pra você comprar um item, eu já comecei aqui comprando o colete gente, o colete 2, beleza, porque é muito essencial, lembrando que no começo não dá pra você comprar arma, você já começa com a pistola, todo mundo começa com a pistola, certo, aí depois na segunda rodada já dá pra você comprar arma, beleza, então é assim, o cara tá até ali dançando, esse tá animado pra começar a partir de vamos começar aqui, é 4 contra 4 gente, 4 contra 4, eu já vou começar ruxando nos caras, porque eu já entendi o esquema aqui gente, é minha segunda vez jogando, eu tô aprendendo tá, eu tô aprendendo, mas esse modo é muito bizarro, sério, é muito legal, tem cara atirando bem aqui, ei, não tem um aqui ó, consegui derrubar ele, tem outro, tem outro uau, derrubaram ele, foi meu amigo, tá vindo outro, caraca o meu amigo tá indo no soco, olha pra isso, cadê a pistola dele foi, foi, já derrubaram, agora deixa eu me curar aqui o mais rápido possível gente, como vocês podem ver, tá, eu desliguei aqui meu microfone, certo, e também abaixei o volume da voz dele gente, pra não atrapalhar, mas se vocês quiserem eu trago uma partida jogando com os aleatórios, certo, e peraí, ah foi, eu matei o cara agora, ae gente, primeira vitória, conseguimos, gente, conseguimos e olha só o placar como tá, 1 a 0, e agora gente, eu tô com 1.700 ourinhos, dá pra me comprar armas agora, boa, só que arma eu pego, ai gente, também tem o colete 3, apesar que ainda tô com o colete 2, né eu acho, gente, o pior que eu tô em dúvida eu acho que eu vou pegar arma, eu vou pegar MP40, né gente, dá pra comprar MP40 e olha só, não dá mais tempo, e sobrou 500 ourinhos, eu não sei se dava pra comprar de novo ah, e na próxima eu testo, eu não prestei atenção, eu não esperei, eu fui, demorei muito pra escolher o que eu queria comprar mas enfim, já tem cara atirando aqui olha, tem dois derrubei um, calma aí que a palominha tá de MP40, meu filho, calma gente, sério, esse modo aqui é muito viciante, a gente fica nervosa porque a gente tem vontade de matar o squad e ajudar os amigos eu não sei se vocês tem a mesma impressão, não deu tempo de ajudar meu amigo mas consegui finalizar o cara e matar outro cara e acabei sendo derrubada socorro, me ajuda, cadê eles? ai gente, cadê eles? eu não devia ter abaixado o volume da voz deles, gente porque na hora do dia, olha pra isso, o cara tá do meu lado e não me ajuda ah, me ajudou agora, muito bem, muito bem a gente conseguiu derrubar três inimigos, matar e só tem um, gente, só tem um agora a gente tá começando muito bem, muito bem é essencial você ser derrubado na partida, tá, gente? é normal, é normal ai, ó, já, outra vitória pra matar dois a zero já, gente são sete rodadas desse jeito a gente vai ganhar e olha só, meus ourinhos aumentaram agora dá pra me comprar, né, o colete 3 com certeza eu já tô com o MP40 então eu vou comprar o kit de reparo mais o quê? dá pra comprar mais coisas, tá? agora sim, agora sim, gente diz, caiu de MP40 na mão vai ser explosão uou! uou, 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 uou só que agora eu tô com zero ourinhos mas pra mim ter ourinhos a gente precisa ganhar essa partida e precisa matar os inimigos, né? olha só, já tem um ali em cima eita, já derrubaram um amigo meu ferrou derrubei o que tava na janela derrubei o que tá lá em cima e tem outro bem aqui eita, derrubei 3 toma aí, distraído calma aí, meus amigos estão vivos então eles se viram com o outro que eu vou lutear aqui calma, calma, calma lutea, 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 calma eita, derrubaram um amigo meu e derrubaram o outro vixi Maria eu vou finalizar os... ah, já foi, já foi, já foi não precisa finalizar não cadê o cara? derrubou todos o cara também derrubou todos sozinhos igual eu eu vou atrás desse cara e vou matar ele calma aí, calma aí eu vou matar esse cara cadê ele? nossa, não dá tempo de curar meu amigo ele finalizou não não, não gente, tá vendo? pra que eu fui inventar de não me curar? e olha a vida dele olha a vida dele poxa, vacilei agora, vacilei, gente eu vou comprar MP40 eu vacilei, tá vendo? é porque, gente, sério eu tô arrepiada esse modo deixa a gente nervoso, sabe? porque a gente quer matar o inimigo só que tem que tomar cuidado, entendeu? se eu tivesse me curado com certeza eu mataria aquele cara vocês viram a vida dele? vocês viram? gente do céu vocês vão ver quando esse modo chegar vocês vão ver como ele é... dá um nervosismo, sabe? tá muito nervoso e eu vou ruxar nele só por isso pra vingar a minha morte garanto que os caras estão com muita raiva mas é o seguinte dá pra gente ganhar ainda porque o placar tá 2x1, né? dá pra ganhar e eu vou por aqui por trás olha lá, os caras já estão caindo poxa, tem o cara bem paradão aqui já foi, já derrubei um olha o outro toma aí, toma aí, toma aí deixa eu me curar, deixa eu me curar uou, já foi 2, gente já consegui matar 2 e os caras estão se eliminando ali como assim? ae! outra vitória vitória novamente 3x1, gente eu tô dizendo que isso daqui tá ficando muito legal tá ficando bem da hora sério ai, deixa eu ver que arma eu pego agora eu tô com um confurinho ai, vou pegar a granada de gel e deixa eu ver acho que só não dá pra comprar mais nada tudo certo sério é bem legal, gente olha só o carrinho de compras vamos lá vamos de XM8 e de MP40 sério cada vez que vai chegando pro final fica mais emocionante, gente dá mais uma vontade de matar os inimigos e é assim ai, tá me atirando calma vixe, eu vim sozinha, poxa deixa eu me curar aqui eu fiz besteira eu vim só ah, não tem outro calma ai, não deu tempo de colocar a granada de gel olha que vacilo meu, gente olha que vacilo meu vem, me ajuda aqui, cara rápido não é possível que esses caras não vão me ajudar tem dois caras aqui do meu lado não é possível olha, um conseguiu matar o inimigo vem aqui, poxa me ajuda nossa, tomara que morra só por isso ai, ó já foi mas é bom eles finalizar os caras mesmo olha pra isso vem, vem, vem vem, vem vai, vai não deu tempo, gente que raiva que raiva não deu tempo manda pra um cara de AWM meu Deus do céu ai, ó vou morrer tudinho só porque não me ajudaram vou morrer tudinho olha só olha, olha derrota sério derrota isso deixa a pessoa mais nervosa sabe? e agora vocês vão ver o que é a palomia não dá pra comprar BP40 o que? não dá, gente só porque eu morri no começo capa o capa ou colete colete mesmo, né? melhor o colete ai, ai, ai gente o que é que vocês estão achando desse modo? coloca aí nos comentários o que é que vocês estão achando desse modo sério gente sério eu tô muito desligada tô muito desligada é minha segunda vez jogando tá aí esse modo e eu tô desligada não era pra mim ter morrido daquela hora já tá 3 a 2 sério olha é sério o jogo é é um trem difícil eles podem virar o jogo, viu? então é bom a gente tomar cuidado porque a gente começou bem e agora tá indo mal e é o ditado, né? que por último ri melhor e olha o cara bem ali já derrubei já derrubei tô nervosa tô nervosa mas derrubei e matei calma aí tem outro bem ali de AWM será que dá pra mim correr pra ali? será que dá? ai cadê ele? deixa eu ver o que é que ele tem aqui opa tem a escarra rápido, rápido ai me acertou o tiro não dá pra pegar o resto do zíter deixa eu olhar não deu tempo, mano que raiva que raiva olha pra isso não deu tempo, gente eu achei que dava tempo e eu tava sem granada de gel também daí eu tava sem capa não tinha culpa olha pra isso velho tem dois olha os caras vacilando olha os caras vacilando vai, vai, mata ele pega mas pega tô indignada olha pra isso não eu não vou aguentar isso sério não vou aguentar só tem um cara poxa só tem um cara gente olha pra isso o cara vai acabar morrendo o cara não vai aguentar não poxa olha pra isso vai, 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 vai se concentra agora complicou porque tá 3x3 o placar agora é a hora ou a gente ganha ou a gente perde e sério eu não vou perder gente eu não vou perder eu não vou deixar esses caras ganhar não vou deixar vou mostrar o meu poder eu vou mostrar o meu poder eu vou mostrar o meu poder eu tô sem capa mas vou mostrar o meu poder calma aí vamos ver o que é que vai dar nessa partida vamos ver vamos ver eu só não quero perder gente sério a gente começou tão bem a gente começou tão bem e agora tá indo mal pior que é bom todo mundo ir junto viu é bom todo mundo ir junto gente eu acabei desligando o microfone deles porque tem uns caras que começam gritando xingando cantando aí não dá certo né mas na próxima partida eu vou conversar com eles tá bom que assim fica mais divertido olha o cara bem ali olha o cara bem ali eu vou ruxar nele ou não vou gente pior que eu tô sem capa né eu tô sem capa aí acaba dificultando a minha vida aí tem dois derrubei um derrubei um aí ele me derrubou vai 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 voa moleque vai me cura rápido vai 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 me levanta gente eu tô nervosa toma aí toma aí toma aí deixa eu me curar rápido gente eu tô nervosa vai 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 só tem um cara isso só tem um cara vamos ruxar nesse cara cadê ele cadê ele ajuda aí o amigo colete 3 colete 3 porque só tem um cara esses caras tão aqui parado até parece que eu vou ficar aqui né eu vou ruxar no inimigo o que? já mandou boa 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 conseguimos ganhar gente 4 a 6 sério foi no começo foi fácil mas depois ficou difícil sério se vocês quiserem que eu trago outro vídeo jogador desse modo coloquem aí nos comentários beleza e eu consegui fazer 9 kills gente nossa eu e o T3H a gente mitou né e eu saí adicionando todo mundo aqui pra poder jogar com eles novamente é isso um beijo e até a próxima tchau tchau